Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal O Mestre Teólogo. Vamos voltar a fazer vídeos novamente neste canal, agora de forma presencial. Eu vou gravar live e a partir de hoje vamos estudar e aprofundar na fé católica, tá? Então a primeira coisa hoje, o primeiro assunto que vamos entrar hoje seria por que fazemos jejum e abstinência. Se você é católico, segue a doutrina da Igreja Católica, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo o que diz a nossa Igreja. Antes disso, gente, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que a gente vai estar sempre tirando dúvida da nossa fé católica. Então vamos lá. A primeira dúvida que todo católico tem, acho que a maioria, é por que nós fazemos jejum e abstinência? Porque nós somos pecadores, simples assim, tá? A justiça requer de cada um de nós que recompensamos a Deus a honra negada a Ele por causa dos nossos pecados, tá? Eu vou deixar aqui o link deste site, aqui está explicando todo o passo a passo, quais são as regras, mas a gente vai explicar aqui as regras para dias de penitência na lei agora atual da nossa Igreja. Em 1966, o Papa João Paulo VI promulgou um novo conjunto de regras para jejum e abstinência através da Constituição apostólica, tá? Essas novas regras foram listadas no novo Código de Direito Canônico, que eu vou deixar aqui, que eu acho importantíssimo para você católico conhecer o Código de Direito Canônico, tá? É um livro que eu deixei em PDF para você, do João Paulo II, eu vou deixar o link na descrição e você baixe para você acompanhar tudo o que diz as regras da nossa Igreja, tá? Então, voltando aqui, né? Estes são os dois tópicos dos conjuntos de regras que se aplicam para os dias de penitência da nossa Igreja hoje, tá? A lei da abstinência, que se aplica à abstinência de carne e a lei do jejum, que se aplica à quantidade de comida consumida, referindo-se, portanto, também à alimentação entre as refeições, tá? São regras hoje bem menos rígidas que no passado, mas todo católico tem que fazer, tá? Se você não fez, vamos começar a fazer a partir de hoje e eu vou mostrar aqui quem está obrigado a observar essas leis. A lei da abstinência obriga todos os católicos a partir do seu 14º aniversário, tá? E a lei do jejum obriga todos os adultos a partir dos 18 anos até a meia-noite do dia quando você completar 59 anos, tá? O que é proibido ou permitido no consumo? A lei da abstinência proíbe o uso de carne e isso não se aplica a derivados, tá? Como ovos ou condimentos feitos de gordura animal. Observe bem aqui, tá, gente? A lei do jejum permite apenas uma refeição completa e duas refeições menores por dia. As duas refeições menores somadas não podem ser igual à quantidade da refeição maior, tá? Você está fazendo um jejum. Não é permitido alimentar-se entre as refeições mas os líquidos, tá, são permitidos incluindo o leite e o suco de fruta. Compreenderam? Peixes e animais de sangue frio são permitidos como camarão, frutos do mar em geral então você pode consumir tranquilamente. Quando você lê aqui, ó, na Igreja Universal leia-se Igreja Católica, tá? Que é a Igreja Católica quer dizer Igreja Universal. Então aqui, ó dias de jejum e abstinência obrigatórios, tá? Pra nós. A abstinência, ela é obrigatória em todas as sextas-feiras do ano exceto, tá? Em solenidades, ou seja em festa de primeira classe. O jejum e a abstinência são obrigatórios na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da Baixão. Agora vamos falar das regras aqui no Brasil, tá? O Papa João Paulo VI também deu autoridade às conferências pra determinar como as regras universais de penitência devem ser aplicadas aqui. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil determinou as seguintes regras a serem observadas. Então vamos lá. Toda sexta-feira do ano é dia de penitência a não ser que conhecida como a solenidade do calendário litúrgico os fiéis nesse dia se abstenham de carne ou outro alimento ou pratique alguma forma de penitência principalmente em obra de caridade ou exercício de piedade compreenderam? Na quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa que é a memória da paixão e a morte de Jesus Cristo são dias de jejum e abstinência, tá? A abstinência pode ser substituída pelos próprios fiéis por outra prática de penitência caridade ou piedade conseguindo entender, né? Os ordinários locais têm autoridade para conceder dispensa a essas regras dentro de suas dioceses e aqui tem algumas orientações para a prática de penitência aonde está falando aqui a seguir as regras tradicionais para o jejum e abstinência observadas pelo calendário tradicional descritas nos cânones 1250 a 1254 do Código de Direito Canônico de 1917 Quem estava obrigado a observar essas leis? A lei de abstinência obrigava todos os católicos a começar do seu sétimo aniversário A lei de jejum obrigava todos os católicos a partir do seu vigésimo primeiro até a meia-noite do seu quando completasse 59 anos Então aqui está explicando como era antigamente e como foi evoluindo isso no Código de hoje que eu acabei de ler para vocês aqui a parte de cima A abstinência também era obrigatória em todas as sextas-feiras do ano exceto nos dias preceitos fora da quaresma O jejum e a abstinência completa deve ser seguido nesses dias aqui Quarta-feira de cinzas sextas e sábado da quaresma sexta-feira santa sábado santo até meia-noite dia de têmporas vigília de pentecostes e vigília de natal Agora existe também a abstinência parcial que é um jejum e a abstinência que era observado em todos os dias dias da quaresma ou seja de segunda a quinta uma vez que as sextas eram dias de abstinência total isso significa que você podia comer carne na refeição principal desses dias entenderam? aqui vai explicando mais alguma coisa de esclarecimento sobre as leis universais da igreja porém é muito importante gente vocês observarem tem aqui o site eu vou deixar o link na descrição para você do site e principalmente o código de direito canônico ali tem tudo muita dúvida que eu acho que todo católico deveria pelo menos ler uma vez para entender um pouco das regras que existem dentro da nossa igreja que Deus abençoe vocês que vocês tenham uma ótima semana um abraço